Vamos explicar as diferenças de quem tem água nos testículos e de quem possui uma hernia inguinal. Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade Concórdia do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo, nós vamos comentar sobre a diferença de quem tem água nos testículos, conhecido como hidrocele, e quem tem um quadro de hernia inguinal. Mas antes de continuar a assistir esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal do Youtube Top de Urologista e de ativar as notificações. Quando um paciente nos procura com um aumento do tamanho do volume escrotal, ou seja, a sua bolsa escrotal vai ficar aumentada de tamanho, é preciso saber diferenciar qual que é a diferença entre quem tem somente um quadro de água nos testículos e daquele paciente que tem uma presença de uma hernia inguinal. Por quê? Porque tanto a abordagem terapêutica e a abordagem cirúrgica para esses problemas é um pouco diferente. E saber distinguir cada uma delas é importante para um bom planejamento pré-operatório. Falando agora especificamente de as diferenças de cada uma delas. Elas se apresentam do mesmo modo, ou seja, com o aumento do volume da bolsa escrotal, tanto a hidrocele quanto a hernia do testículo. Quanto a hernia que chega até o testículo. O que vai variar nessas situações são algumas peculiaridades que nós vamos dizer aqui. Na hidrocele, o que acontece? Geralmente, esse aumento do volume da bolsa escrotal acontece depois de um traumatismo na região do testículo. O paciente levou alguma pancada e depois de um tempo o volume do testículo foi aumentando e aumentando. E isso vai sendo gradativamente, vai sendo aos poucos. E o paciente percebe que isso vai incomodando cada vez mais na sua vida. Isso atrapalha muito no seu dia a dia. No quadro da hernia inguinal, costuma ser um pouco diferente. Não costuma estar relacionado com um quadro de traumatismo ou até mesmo uma inflamação na região do testículo. E o paciente percebe que é uma coisa que desce até a região do testículo. Ela não se forma diretamente na região do testículo. E outra coisa muito importante para tentar saber a diferenciação dessas duas patologias é o seguinte. Na hidrocele, mesmo que o paciente deite, esse volume da bolsa escrotal, ele não costuma diminuir de tamanho. Enquanto que na hernia inguinal, o paciente quando vai deitar, essas vísceras que descem até a região do testículo, elas muitas vezes podem retornar até a cavidade abdominal e o paciente tem uma diminuição. Ele observa que o testículo não fica mais inchado naquele momento. E outra coisa que os pacientes também podem nos relatar, é que quando tem uma hernia inguinal, eles conseguem colocar o conteúdo das vísceras, dos intestinos para dentro de novo da barriga. O que não é possível de se fazer quando se tem um quadro de hidrocele. Relacionado ao tamanho, isso não é muito fidedigno para você saber, para você conseguir estabelecer essa diferenciação. Porque existem hidrocele de tamanhos muito grandes, bem como também tem hernias inguinais que atingem também grandes dimensões. Então, portanto, a diferenciação através do tamanho não costuma ser muito boa para essa situação. E o que acontece na parte do exame físico, é que quando nós avaliamos a presença de uma hernia inguinal, a gente coloca o dedo pelo canal inguinal do paciente e observa que existe um furo ali na cavidade abdominal, que é através desse furo que as vísceras acabam saindo e indo até a região do testículo. E isso não é possível de se identificar em um quadro de hidrocele. E outra coisa que devemos falar é que todas essas duas entidades, elas também podem aparecer juntas. Então, muitos pacientes que têm hernia inguinal, eles também podem ter um quadro de hidrocele. E quando o paciente vai corrigir esse problema, ele já acaba fazendo as cirurgias para corrigir essas duas situações. E, por último, vamos falar também que essas duas entidades necessitam impretenivelmente de uma correção cirúrgica e não existe nenhum tratamento clínico, tratamento com medicamentos, nos quais você possa melhorar essas duas situações. E o tratamento para essas patologias é através do bisturi. E, em muitos casos também, nós temos dificuldades para estabelecer esse diagnóstico. E o exame que vai definir qual que é realmente o problema que o paciente tem é o ultrassom da região do testículo. Nesse ultrassom, se consegue diferenciar bem. Na hidrocele vai se observar um acúmulo somente de líquido, enquanto que na hernia inguinal você vai observar, através do ultrassom, a presença de outras vísceras dentro da região da bolsa esbrotal. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Top Geologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.